Fala aí galerinha, aqui é o Rubideus, e lá vou eu de novo com mais um tutorial aqui para vocês, para introduzir para o pessoal aí que já é meio veterano no jogo, e para quem é os novatos, eu explicar sobre qual é a arma mais forte do jogo, e qual é a melhor maneira de se obtê-la, sendo dicas e etc aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, a melhor arma do jogo, para quem não conhece, é a famosa Type Void. O que é essa Type Void? Ela é uma arma que você dropa nesse calabouço aqui em Altera, que ela é liberada a partir de quando você chega no level 99, não, em Altera não, acho que mudou, esqueci. Aqui, Nabe Especial, Teoria de Fusão de Energia. Ó, ela é essa arminha aqui que está aqui do lado. O que que tem de bom nessa arma aqui? Ela é simplesmente a maior arma mais forte do jogo, só que ela não começa assim da arma mais forte do jogo. Como assim? Essa arma, ela possui um sistema especial de fusão. Como assim? Toda vez que você joga nela, todos os chefes que você enfrenta nela ali, que ela é um conjunto de chefes, assim, que você vai enfrentando, eles têm chance de dropar esse fragmentinho aqui. E você precisa de milhares de fragmentinhos para criar esses discos que estão aqui do lado. E cada disco são dos discos de nível 1 até o nível 15. Cada disco dá um efeito específico para a arma, que você consegue ver ali, ó, embaixo ali, onde eu estou mostrando aí com o ângulo do zoom. Então, quanto mais fragmentinho desse aqui você farmar, e mais disco você construir, mais forte vai ficar a tua Void. E não é só por isso que ela é mais forte também não, porque ela também tem um bônus que ganha efeito com o refinamento dela. Ou seja, quanto maior o refinamento dela, mais forte ela fica. E tem uns bônus bem tosco ali, tipo, quando ela está no mais 9, você ganha um boost monstruoso na defesa, quando ela está no mais 10, você ganha mais 10 níveis de ataque, e isso sobe mais ou menos 1, cai 500 do ataque da arma. Quando está no mais 11, você ganha ali, ó, dano de tudo, mais 5%, redução de custo de MP, 5%, redução de cooldown, 5% também. No mais 12, que são poucas pessoas no server que tem, que ela dá 10% de dano crítico, é muita coisa. E no 13, que é lendário, que acho que no servidor BR ninguém tem. Mas se algum dia alguém pegar essa aqui, está ferrado, porque além da força monstruosa que a arma vai dar, a gente vai ganhar um MP muito grande ali, mano, 20% é muita coisa. Então, bem, introdução da arma, essa aí é uma introdução bem rapidinha, eu acho que ficou meio confuso, mas deem uma olhadinha vocês mesmo, que vocês vão entender aí. Agora, vamos para o problema aqui em questão do vídeo que eu estou gravando aqui. Tem muita gente que reclama, ah, eu não consigo farmar Void, como que faz ali, tem muitos chefes que têm dificuldade, como que eu me preparo para ir Void, etc. E pensando nisso, eu falei, porra, vou fazer um vídeo para explicar para o pessoal que estão com dúvidas sobre esse tipo de coisa aí, para tentar ajudar eles a farmarem mais fácil Void, né? Então, bora para o vídeo aí. Vamos para o primeiro tópico, são cinco. Vamos lá, tópico 1. Então, voltamos aqui. O tópico 1. Como vocês viram aí, o tópico 1 é o poções. O que eu quero dizer com poções? Logicamente que Void, como você vai conseguir amar a arma mais forte do jogo nesse calabouço, o calabouço não é nada fácil. Para quem já é fortão, que tem o gear todo ferrado, todo fortão lá, para eles, essa fase não é problema. Mas o nível de item apropriado para entrar nela é 160, mas esse aqui é o mínimo que você tem que ter para ter alguma chance de passar a fase. Então, o nível recomendado aqui, mais ou menos, que eu recomendo para vocês irem, seria 220. Tudo bem que tem algumas classes que abaixo disso passam fácil também, e acima disso ainda tem dificuldade, né? Mas isso não vem a casa agora. Vamos para o tópico de poções. Então, vocês precisam se preparar com muitas poções para não ter problema lá, porque todos os chefões lá, eles têm um HP muito grande e uma defesa muito grande, e você vai precisar spamar muito para conseguir vencer eles fácil. Então, qual é a dica que eu tenho para dar para vocês aqui? Primeiro, se preparem com as poções. Tem essa poção aqui que você cria no Alquimista, que ela custa... que ela custa... não, que ela não custa não. Você... ela recupera 225 de MP. Ela é a poção de mana premium, que você cria no Alquimista, quando... na profissão Alquimista, quando você está no nível 8, se eu não me engano. 7 ou 8, se eu não me engano. E essa poção aqui, ela quebra um galho danado, porque ela é quase uma poção de 100%. Se você está numa guilda com a passiva de Alquimista, essa passiva aqui, a poção vai curar 280, então você nem vai sentir falta da poção de recuperação completa lá. Maçãs. Eu recomendo vocês se prepararem com maçãs. Como é que vocês vão fazer isso? Maçã orgânica, geralmente você compra no painel ali por um preço razoável. Você vai comprar acho que 100 unidades dela por 20kk no máximo. Porque cada uma sai a 200k, né? Então deixa eu só conferir aqui pra vocês aqui. Maçã. Aqui, a maçã orgânica no painel agora não tem nenhuma, mas só que o preço dela varia só entre os 200k. Eu não comprei essas maçãs nesse preço aí. Segundo poção, essa terceira poção aqui, Elixir do Herói. Onde que você pega Elixir do Herói? Com as recompensas do Portal das Sombras. Quando você passa o Portal das Sombras, você ganha um cristalzinho preto aqui, ó. Que eu não lembro o nome, acho que é Criso. Aqui, ó. Você ganha esse aqui, ó. Criso das Sombras. Você vem no Alquimista e você troca dois desses Crises das Sombras por 12 unidades desse aqui. Então nunca deixe de ir no Portal das Sombras quando você tá jogando. Porque esse aqui vai te ajudar muito. Ele cura o HP e ainda dá um pouco de MP. Ainda tem a versão avançada dele que você pode fazer no Alquimista. Caso você tenha a profissão Alquimista aí. Daí tem os ovos do ovo cozido lá que você pega no Poporo do El Espa. Você fica parado lá, vai aparecer um Poporozinho. Você clica nele e fica pegando o ovo. Esse ovo aí cura 100% do MP. Já ajuda pra caramba. E nesses dois últimos slots que são os mais importantes aqui que eu vou citar pra vocês seria a Esfera de Vento porque todos os monstros do Calabouço tirando o chefe que é a própria Type Void lá eles recebem o debuff da Esfera do Vento e a Esfera do Vento tira muita defesa do oponente. Eu não lembro ao certo quanto que é a porcentagem mas ajuda muito. Faz uma diferença grotesca no dano do personagem. E o outro item que eu recomendo vocês levarem também seria esse aqui ó loja aqui ó maçã de pedra. Por que maçã de pedra? A maçã de pedra além dela te dar um aumento de defesa ela ainda te deixa em super arma. Então os chefes do calabouço ali muitos deles ficam te batendo até te matar e você não cai no chão. Com a maçã de pedra ali você evita de morrer rápido e você evita de ficar tomando hit e não conseguindo fazer nada. Por exemplo na parte que você vai enfrentar os três NPCs. Lá você usa uma maçã de pedra e eles vão começar a te bater você não vai sentir. Daí você agrupa eles e explode eles todos de uma vez. Isso é uma maneira bem prática de lidar com esses chefes aí por causa desse problema deles de ficar te batendo literalmente. Então na preparação das poções e essas poções que eu recomendo pra vocês levarem e só um pequeno comentário aqui é bom vocês sempre usarem ao menos o 5 barra 5 do IB da temporada que no caso dessa temporada que eu tô gravando o vídeo agora é o Servius. Por quê? Você ganha um buffzinho enquanto você tá jogando o calabouço que encurta o cooldown das poções. Então você vai poder usar a poção mais rapidamente e isso vai te tirar de muitos problemas caso esteja tudo em cooldown ali e você acaba dando problema ali e se ferra. Mas sobre as poções é isso aí. Vamos para o segundo tópico agora. Então, voltamos para o segundo tópico aqui. O segundo tópico como vocês puderam ver é a Force Skill. Qual Force Skill em específico? Então, a Force Skill ou Potência é o sistema que você libera quando você pega a terceira classe do personagem. Tem uma Force Skill aqui que ela é exageradamente grotesca de forte que é essa aqui, ó. Escliaçador de Ossos. Ela reduz o seu ataque físico em 18% mas aumenta o dano causado em chefes em 40% ou seja, em proporção ali você vai ganhar uns 22% de ataque ali mais ou menos. Mas, como assim? Isso só não funciona em chefes? Então, o dragão que são as que mais dropam essa estilhaçador de ossos. Lógico que é uma Force Skill muito difícil de ser dropada. Você não vai dropar jogando 10 vezes, 20 vezes lá, não. No mínimo, umas 150 se você der sorte você pega alguma. Eu, por exemplo, rushei esses dias para trás aí laboratório umas 500 vezes com o Interestelar lá aquela IV que está explodindo tudo e eu peguei duas. Então, é mais ou menos nessa sorte aí. Então, eu recomendo muito. O preço no painel se você tiver com preguiça de tentar farmar lá. Essa coisa aqui, o único valor que compensa comprar ela é até os 700kk. Mais que isso, é besteira comprar, viu? Então, não deixem o povo extorquer vocês caso vocês tenham interesse em comprar ela. E, um pequeno detalhe aqui também que as Force Skills aqui, as revelações, elas têm raridade. Então, quanto maior a raridade, maior o efeito. No caso, é que eu use a rara. Mas tem a versão Elite que a versão Elite dá 60% de dano em chefe e tem a versão Unique que é a exclusiva lá, o douradinho lá. que dá 80% de dano em chefe. Então, se você der a sorte de dropar isso aí, você tá feito pra farmar. Bem, sobre isso, era só isso que eu queria explicar. Vamos para o próximo tópico, então. Então, voltamos para o tópico agora de mascote. Por que um mascote é muito importante quando você está farmando Void? Primeiro, a primeira recomendação que eu faço para vocês. Vocês precisam de um mascote que acerte em área e de preferência linha reta. Quais os mascotes atuais que fazem esse trabalho que a gente tem aqui na loja Cash? Eu posso citar, por exemplo, o Servion. Cadê ele aqui? O Servion, o bonequinho aqui. Porque ele dá meio que um caminhomera pra frente, acerta todo mundo que está na frente. Isso dá um dano do caramba. E também a gente tem o Cristal de Vida do Roya, que o Roya é um mini samuraizinho doido lá, que ele dá um corte e vai uma onda de corte pra frente que está atravessando todo mundo e ele dá um hit bem pesado. E uma coisa muito importante também aqui seria a questão da aura de mascote. Por que? A aura de mascote ela pega tudo que está no chão automaticamente, você não precisa passar por cima do item para pegar. Quando você está na Void tem um problema de quando o chefe morre você tem a transição rápida você não precisa pisar em algum portal em nada. Depois que você mata o chefe simplesmente você vai para a próxima tela e às vezes não dá tempo de você pegar as coisas que está no chão. O Pet faria isso pra você caso você tenha a aura de cache. Lembrando que essa aura também pode ser comprada no painel. Se você digita a aura de mascote eu vou até mostrar aqui pra vocês. Aura vamos ver se tem alguma aqui Aura de mascote 170kk é meio carinho mas vale mas compensa o preço ali. E é isso aí de Pet essas são as duas recomendações e tem mais um detalhe aqui que também que o Pet quando você está usando ele preferencialmente você tem que deixar ele com afinidade 100% porque quanto maior afinidade essa barrinha se eu tiver mais a frequência de ataque do Pet e mais vai arrancar o ataque dele. Então por exemplo a minha Miho está 100% aqui ela vai atacar que nenhuma louca quando eu estiver batendo e o dano do Pet é quase que equivalente a uma skill de 300 do seu personagem então é muito bom que você tenha um Pet adulto com uma barra de afinidade cheia e geralmente com alimentação automática com comidinha de cache aqui fruta da árvore de El que você também compra no painel então você vem aqui você grinda o Pet bonitinho lá sem enche a barra dele ó daí você digita aqui fruta daí você compra um monte disso aqui e coloca na alimentação automática do Pet e isso já é o suficiente para upar muito trabalho na Void porque o Pet salva muitas vezes lá então é isso aí vamos para o próximo tópico então voltamos aqui então gente o tópico é tempo daí muita gente chega aqui e vai acabar perguntando mas tempo como assim tempo então a gente tem que lembrar que Void quando você vai jogar Void lá teoria de fusão você tem que lembrar que essa arma aqui ela vai ser a mais forte do jogo mas você vai ter que jogar muitas vezes para pegar essa arma e deixar ela decente porque não adianta nada você dropar ela e querer usar porque ela vai ser uma porcaria que uma arma de Hiro vai sair mais em conta se bobear então como faz você vai ter que jogar isso muitas vezes então não compensa você jogar a DG lá e passar ela em 10 minutos porque imagina 10 minutos para você conseguir fazer o calabouço o calabouço não a arma no estágio máximo dela que é o estágio 15 você vai precisar jogar esse calabouço aqui mais ou menos umas 2.300 vezes na média 2.300 vezes isso mesmo é muita ida é ida pra caramba mas vocês não esperavam que a arma mais forte do jogo fosse fácil então faz as contas passando essa coisa em 10 minutos 2.300 vezes imagina o tempo que você ia levar pra fazer uma arma dessa entendeu então qual a recomendação vocês tem que ter um 7 herozinho bom um 7 herozinho não qualquer 7 ali que for um secret mesmo dependendo do boneco já serve mas vocês pensem no seguinte com todas essas recomendações que eu estou dando no vídeo aqui se você não conseguir fazer a Void em menos de 3 minutos esse calabouço aqui em menos de 3 minutos não vale a pena você fazer o tempo que compensa você jogar esse calabouço é no mínimo 3 minutos se você faz em mais de 3 minutos não joga porque não vale a pena tenta buildar o boneco mais bonitinho certinho lá arruma as gemas dele lá deixa ele certinho lá vai fazer um herozinho lá com luva de stacking skill peça de baixo com ataque mágico ou físico dependendo da classe que você usar monta lá o teu set até você dar conta de passar esse calabouço aqui em menos de 3 minutos porque não vale a pena você passar isso em mais de 3 minutos mesmo que você queira só ir para dropar a arma porque a arma é questão de sorte mesmo não vai adiantar nada porque você vai ter que farmar as coisas para deixar a arma decente então eu não recomendo que vocês façam isso aí viu então vamos agora para o último tópico do vídeo então vamos lá último tópico do vídeo força como eu estava falando anteriormente vocês precisam se arrumar de maneira decente para querer jogar lá como assim de maneira decente vocês vão ter que deixar as propriedades ao menos medianas para você não passar raiva lá de morrer rápido e também não tirar nada então o que eu recomendo para você tirar de média nos seus atributos primeiro faz um hero normal arma hero lá um 5x5 hero talvez você misture as cores eu ainda vou fazer um tutorial de explicar as funções do set hero lá para vocês entenderem melhor essa parte de buildar o set hero mas o que eu recomendo aqui deixem no mínimo 50% de crítico 50% de maximização e 20% de redução de dano e 20% de velocidade de ataque isso você consegue fácil se você arrumar as coisas com gema avançada lembrando que o set classe também já dá grande parte dessa porcentagem então caso você não use o IB da temporada lá use o set classe que o set classe já vai ajudar pra caramba lembrando que caso você já tenha usado o set classe e ele acabou expirando você pode comprar ele no painel tudo que tudo que é útil aqui a gente compra no painel é incrível mano então você vem aqui ó acho que é cubo você tem que achar o nome certinho do negócio aqui classe não acho que é promocional deixa eu digitar aqui promocional aqui ó você digita aqui promocional deve aparecer aqui ó cubo promocional de avatar sete dias esse cubo dá o set de classe da respectiva classe que você está usando por sete dias isso aqui poupa o esforço do caramba então já vai dar gema pra caramba já vai dar um status do caramba desse ainda pode tacar gema nele também daí vai poupar um serviço do caramba e com essa média de status o que você faz que eu recomendo aqui também use o elixir do gigante aprimorado você também compra ele no painel porque ele vai aumentar 15% da chance do teu crítico pegue o buff no air spa então você entra lá na espada e você fica os 3 minutos lá caso você tenha o traje de cash e você vai ganhar um buff de 5% em todos os status e daí você vai lá jogar boa sorte lá lembrando um pequeno comentário aqui que a void ela consome muito vigor então quanto mais personagens você tiver disponível pra jogar a void melhor porque você não vai conseguir jogar aquilo muitas vezes seguidas a menos que seja um evento de vigor infinito como tá tendo hoje ó que a Lug inventou de fazer evento de vigor infinito e drop no fim de semana não sei porquê né mas nesse tipo de evento aqui que o povo tem que aproveitar pra farmar a void mesmo porque gasta 17% de vigor a ida então você vai poder ir 7 vezes só se eu não me engano por personagem por dia no caso sem consumir vigor ou então uma pequena recomendação é você tentar jogar a hereda porque na troca de hereda você pega aquelas medalhinhas ali e aqui é na camila que troca deixa eu ver aqui mesmo ó as medalhas de hereda você pode trocar elas por poções de vigor então se você quiser ruxar ela mesmo sem evento joga hereda pega a medalha aqui troca a medalha por poção e boa sorte mano e acho que essas foram as principais recomendações que eu tinha pra fazer pra vocês aqui desculpem se eu falei muito travado porque eu tô com muito sono agora são 2 horas da tarde e eu acordei era 3 horas da tarde de ontem agora sendo dia 20 do 1 então eu meio que devo ter falado embaralhado aí mas eu acho que eu acho que eu tava devendo esse vídeo pra vocês aí porque tem muita gente me cobrando guia mas é isso aí gente se vocês gostaram do pequeno tutorial que eu fiz aí se inscrevam no canal aí compartilha com os amigos pra eles entenderem também como é que faz a arma porque tem muita gente que não sabe como é que faz essa arma e essa arma quando ela tá no estágio máximo ela faz uma diferença muito grotesca nos seus status que mano olha as propriedade que essa coisa dá mano a minha por exemplo já tá no estágio máximo e ela tá mais 11 olha os meus status aqui eu vou tirar a arma olha o tanto que vai cair olha a monstruosidade de status que só a arma consegue dar entendeu vou colocar de novo daí eu vou esperar um pouquinho vou tirar pra vocês verem aí é muita coisa mano então esse vídeo aí eu aguento isso aqui pra vocês aí se inscreve no canal aí deixa o like aí e é nóis agora clica aí na bolinha que tá a cabecinha da Elesis aí pra se inscrever no canal aí ver os outros vídeos do canal aí ou esses vídeos que estão aparecendo aí do lado como recomendações aí então é isso aí gente valeu falou e até a próxima